O jogo não tem legendas em português e quem fez a legenda em português foi a Tribu Gamer. Eu baixei bastante legendas lá desse site e algumas legendas de outros sites também. E a legenda aqui tá muito boa, viu? Recomendo. Excluir, sim. Vamos zoar. E eu vai. O que que eu quero ver? Eu, hein? Deixa eu ver. Vai. Não entendi nada, não. A tela piscou. Na hora que eu digitei, se eu não me engano, shift e ó. Esse é assim. A dificuldade pode ser normal, velho. O idioma não vai mudar o jogo. O que que é jogo inativo? Nem disse. Câmera. Tela. Áudio. Agora. Eu já joguei isso aqui várias vezes, mas eu nunca dei final. O que é que eu quero ver? O que é isso? Aqui é o Operator 6-0. A gente viu a análise de energia. Agora, a base de objetivo de 50km. A gente está no objetivo de enviar. Em de frente ao avião do avião. E a manual de ataque a ser a localização. A gente está no objetivo. 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 Já está no objetivo. Tem atualização, né? Sim. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?